Agora estão aqui vários olhos a dar aqui uma pitadela, mas muito provavelmente eles vão responder. Oi, está tranquilo, queres não? Acho que ouvi eles a responderem, não tenho a certeza. Sinal de luz, cuidado aí, caminhão. Ó, pifou. Bom, até à próxima. Fui. Bom, está tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um jogo chamado Truck Simulator USA. Aqui é mais um simulador de condução online. Eu vou aqui a meter o meu nome de utilizador. E pronto. Olhem aqui, tudo cheio, praticamente. Um pessoal daqui geralmente é muito simpático. Quando damos alguma pitadela para chamar a atenção, toda a gente responde. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É melhor aí. Então já estou a começar aqui, vou ter para já sair do estacionamento, não sei onde é que está a outra pessoa que também esteja online, mas ela aparece aqui no mapa. Vai ser uma viagem longa, como é sempre. Tenho que parar, sinal vermelho. Lá vou, vou acelerar para outra. E aí, já está acionado a ver. E aí, bem podre, desconectou-se. Ligar limpa vidro. E aí, tudo aqui só não pararam. Óbio franca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma torna para. Vamos dar uma torna para. Desconectou-se toda a gente de fogo. Estranho. Desculpem aí que eu estou com a bateria muito fraca. Não vou conseguir gravar tudo. Todo o trajeto. Mas eu vou estar aí a ter quase a bateria a acabar porque depois se eu deixo a bateria a acabar por completa o vídeo não vai ficar gravado. E passar pela compra de carga. Fizeram aqui um excelente assim simulador de condução. Eu até dizia mal daquelas pessoas que faziam coisas muito simples. Que não é o caso destas aqui. Mas isso é antes de ver o que é realmente o linguagem de programação. Que eu digo-vos uma coisa. Só para eu instalar os mods no GTA 5. Não estou a perceber nada. E está a dar uma bela porcaria como vocês já andam a ver nos vídeos. Eu cheguei até a perder aquele menu onde a gente espalma os carros graças a isso. Só recentemente é que descobri uma forma de voltar a metê-lo. E também eu não tenho bem a certeza se sou eu é que estou a fazer as coisas mal. Se é por uma questão de que eu tenho ouvido dizer que a Rockstar ela baniu a ferramenta de mods Open 4. Que acho que possibilitava aos jogadores ver onde estavam os easter eggs do jogo. E a Rockstar acho que preferia que os jogadores descobrissem onde estão os easter eggs de uma forma mais natural. Por isso estou com dúvidas. Limpareu. Limpareu. Estávamo aqui a indicar por que aqui parar. Estava-me aqui a indicar que havia aqui um sítio de compra de peso e eu não vi nada Pois é, não está aqui nada Hum, que estranho Bom, vamos seguir em frente Está mesmo muito a chuvar aqui Acho que ainda há gente online Só que... Muito esbanhado Se eu agora tivesse a certeza de como dizer que estou na autostrada em espanhol Ou em inglês, que eu em inglês não percebo nada Eu dizia-lhes que estava a caminho do destino Que por acaso ainda não vi qual era Que é Vancouver Vou-lhes dizer assim I'm going to Vancouver Oi, como sempre saí da estrada Uma boa mais atrás para fazer Muito ou não? Vou sair aqui pelo meio da montanha What the fuck Bom, a minha bateria está quase no fim Vou aqui parar o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Por favor, deem like no vídeo E se ainda não são subscritos aí no canal Por favor, subscrevam-se Eu estou a gostar muito do progresso que vocês estão aí a fazer no canal Por isso, continuem assim Por favor, façam aquilo que eu vos tinha dito Subscrevam-se aí no canal Se ainda não são inscritos Que há vídeos que são interessantes Alguns eu próprio confesso Eu quando estou com falta de inspiração Não consigo externar interessantes Mas tirando esses Eu sempre tento meter o máximo interesse possível Até à próxima Fui!